Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Granal Eu sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um conteúdo de Inter O Colorado que no dia de ontem venceu finalmente na Copa Libertadores da América Por 1x0 o Metropolitano com gol do Alemão E no dia de hoje, já no dia 19 de abril, voltou aos treinamentos para se preparar Para enfrentar o Flamengo no domingo às 11h da manhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro No estádio Beira Rio, Colorado que vai ter algumas voltas De jogadores que vão estar à disposição do técnico Mano Menezes Para esse jogo de estreia no estádio Beira Rio no Brasileirão Porém nos bastidores as coisas continuam se movimentando E uma informação que vem lá de São Paulo pelo repórter setorista dos clubes paulistas Jorge Nicola, o grande Jorge Nicola Trouxe informação que a staff também, a direção do Corinthians A direção do Corinthians vê com bons olhos uma repatriação do técnico Mano Menezes Para ser uma possível contratação do time paulista como técnico E a busca seria o alvo Mano Menezes O Alvo Mano Menezes tem um histórico de conquistas Lá no Corinthians em 2009 Venceu, em 2008, perdão Venceu uma Copa do Brasil contra esse mesmo internacional Ele comandou aquele ataque que tinha o Ronaldo, fenômeno E aí conquistou a campeonata de Copa do Brasil Em cima do internacional equipe que ele trabalha e comanda hoje E agora o Corinthians que vem no comando do Fernando Lázaro Aí vem acumulando algumas decepções Como a queda nas quartas de finais para o Itoane lá no Campeonato Paulista também E não vem vindo as pernas aí na Copa do Brasil Até começou bem no Campeonato Brasileiro Ele no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil Perdeu por 2x0 para o Reino fora de casa Está praticamente aí no fim das contas Vai ter que fazer uma hipopéia aí para poder reverter essa situação E até arrancou bem no Brasileirão Venceu o Cruzeiro por 2x1 em casa Mas o técnico é Fernando Lázaro aí Meio que balançando no comando técnico do Timão Eu entrei em contato com o dirigente Uma pessoa importante nos bastidores do Internacional No dia de hoje, na tarde de hoje Ele me confirmou que não O Internacional não foi procurado pela direção do Corinthians Ele tem contrato, o técnico Mano Menezes tem contrato com o Internacional E vai cumprir um vínculo com o Inter Pois isso É um desejo do Internacional E também do técnico Mano Menezes Que tem um vínculo com o Colorado até o fim desta temporada Ele já tinha vindo Ano passado tinha um vínculo de final de ano No final da temporada passada foi renovado para mais o final deste ano Então o técnico Mano Menezes Pela afirmação dessa pessoa de bastidor lá do Internacional Que me garantiu, esse dirigente, essa pessoa me garantiu Que não há nenhum interesse Tanto por parte do Corinthians também O Internacional não foi procurado por ninguém do Corinthians E o desejo do técnico Mano Menezes E também do Internacional Até por um trabalho de longo prazo A ideia é manter o técnico Mano Menezes Às vezes o Inter tem três competições aí na temporada Caiu no gauchão Mas ainda está vivo aí na Libertadores Na Copa do Brasil Fazer seu CSA por 2 a 1 Jogo de ida no estádio Beira-Rio E também começando dando os primeiros passos No Campeonato Brasileiro Como eu falei Enfrenta o Flamengo Agora No domingo Às 11 horas da manhã No estádio Beira-Rio Claro, o compacto dessa partida aqui comigo Setorista do Internacional Repórter Matheus Fernandes Eu vou trazer pessoal aqui para vocês Alguns números Do técnico Mano Menezes No comando da Casa Mata Colorado Lembrando que hoje No dia de hoje Dia 19 de abril de 2023 O técnico Mano Menezes aí Completa um ano À frente Do comando técnico do Internacional E eu vou trazer para vocês Para vocês pessoal Alguns números Do Mano Menezes São 61 jogos 31 vitórias 24 empates 6 derrotas Lembrando que o Internacional não perde É quase um ano dentro do estádio Beira-Rio 98 gols marcados 44 gols sofridos A média de aproveitamento 63,9% De aproveitamento do técnico Mano Menezes À frente Do Colorado Como falei A direção do Corinthians Pela informação do Jorge Nicola Vê com bons olhos aí Uma repatriação do técnico Mano Menezes Para ser técnico futuramente Do Corinthians Porém como eu falei Também Uma pessoa dirigente interna E transforma e garantia Que não há Absolutamente nada É apenas especulação E o técnico Mano Menezes Vai continuar no Internacional Pelo motivo De acreditar no trabalho A longo prazo Do Mano Menezes Fechou pessoal Essa informação De momento Neste assunto De Mano Menezes E Corinthians Qualquer informação Que surgir Claro Eu trago aqui para vocês Eu sou o repórter Matheus Fernando Até o próximo conteúdo Tchau tchau